UIVUS DE LOBISOMMEN Os lobisomens são terríveis, maléficas e demoníacas criaturas da mais pura maldade. Seres humanos comuns que após uma poderosa maldição, transformam-se sob o poder da lua cheia em bestas férias terríveis, que vagam na mais profunda escuridão da noite, com fome e sede eterna de carne e sangue de suas vítimas. E a partir de agora você ouvirá diversos UIVUS DE LOBISOMMEN UIVUS DE LOBISOMMEN UIVUS DE LOBISOMMEN UIVUS DE LOBISOMMEN E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL